Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Acho que a presidente foi muito feliz de falar e eu venho avisando há horas, né? Eu venho avisando, eu tentando avisar há horas que o orçamento vem diminuindo. Que às vezes nem é tão diminuindo. Ele vem não se adequando à altura das despesas. As despesas vêm crescendo de uma maneira... Essa inflação que tá, vamos dizer assim, fantasiada, tem uma inflação aí. Tu vai no mercado, a cada vez que tu vai no mercado, tu sente isso. Então, é no óleo diesel, é na gasolina. E os nossos carros não param de andar. Como é que tu vai parar carro da assistência social fazendo o seu trabalho? Como é que tu vai parar carro da educação, da saúde? Então, tu não adianta, tu tem que trabalhar. E aí, essa despesa vai aumentando e estagnou a economia do país, do Estado, muito pior do Estado ainda. E que a Câmara agora se antenou. Opa, só um pouquinho. Vamos botar o pé no freio, porque não dá pra continuar. Já antecipando essa resposta, é isso. Ainda bem que eles enxergaram isso, né? E que, inclusive, eu tenho emendas impositivas, que eles inventaram essas emendas impositivas. É um dos únicos municípios que tem isso no Estado, que tem dificuldade muito grande. Porra, se eu tivesse vontade, eu quero arrumar essa praça. Tem uma emenda aqui pra essa praça. Mas tu acha que se eu tivesse dinheiro pra arrumar a praça, a praça não estava um ouro já? Claro, mas eu não posso. Eu tenho que fazer saúde. Eu tenho que fazer educação. Eu tenho que continuar fazendo a assistência social funcionar, que é o grande aparador de tudo, do que há de desgraça no município. Então, eu não tenho como pagar essas emendas impositivas. Talvez me crie um problema lá adiante, porque se virou lei, né? Mas eu quero ter um entendimento dos vereadores que não cabe isso. É melhor então eles virem aqui e dizer, vamos conversar com o prefeito. Não dá pra nós fazer uma praça de 80 mil, mas vamos fazer 10 mil, vamos chamar a sociedade pro jogo. Isso aí é muito mais simpático do que impor uma emenda impositiva aqui e eu ter que tirar de algum lugar e cortar de algum lugar. Isso é uma loucura, mas enfim, aconteceu. Tá no orçamento e eu tenho que achar uma maneira de um dia pagar essas emendas. Ou não, não sei. Eu tô numa dúvida muito grande, mas esse fato demonstrado pela Câmara já é um reconhecimento da falta de recursos. Câmara já é um reconhecimento da falta de recursos.